Música Rapaziada, sejam muitos bem vindos ao primeiro jogo de futebol no campo E mano, hoje vai ser o perna de pau O problema que eu tenho mano, todo mundo bate balãozinho assim Por que eu tenho a perna engessada mano? Eu não sei viado, eu bato no barrozinho Você não deu uma remolência mano, assim ó Nego, você é mancado É duro Hoje vai ser o desafio do travessão mano, todo mundo no canal pediu Meu pai amado Tá com sede? Eu chutei no gol Jure que eu chutei no gol Misericórdia viado Na moral viado Ó, ui mano Renan, tá preparado o desafio do travessão de hoje? Você vai ver o maior campeão daqui Ó, ó, ó Eu vou fazer um cruzamento com você ó Duvido mano Mano, tá todo mundo É quando começa o jogo de futebol O que acontece? Um pega a bola, chuta de lá e chuta aqui Pega de lá e chuta aqui Vamos ver se o Renan é bom? Ele fala que não é bom mano Ó O Lupa, ele é bom? É Ó Ó Ó Quase Mano, vamos começar? Vamos Rapaziada mano, sejam muito bem-vindos então ao desafio de travessão Mano, eu vou pegar outra bola aqui e vamos partir e começar Eu não sei como vai funcionar mais ou menos Primeira vez que eu tô jogando bola aqui na grama mano Vocês pediram muito E véi Não, eu só falo uma coisa Vocês acham que vocês vão ganhar isso aqui ó? Futebol é agressão irmão Calma Neymar, calma Neymar Não, se não fosse esse chute Meu Deus Olha, olha Ah meu Deus Gente Vamos filho Gandulas Gandulas Olha essa travessão aqui ó Olha a travessão, calma aí Calma Uuuu Quase Não tá valendo ainda né É, vamos começar? Vamos fazer o seguinte Vamos conhecer Três chutes de cada um Vamos ver na primeira rodada quem faz mais travessão O que que é travessão? É a travessão Você chuta a bola na travessão Você acertou no gol, acertou na travessão? Hã? Você viu isso Você quer acertar no gol Seis de uma vez Cara, é que é muito pacho mano Você viu esse chute que eu dei? Foi bom né Léo? Foi mano Deu medo em você já? Deu Qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio? Mano, o prêmio é uma coca bem geladinha Olha lá a bola, valeu É uma coca bem geladinha na sala da tarde Vamos almoçar então num restaurante bem legal Não vai, vai começar Posso treinar ou pode treinar? Não, ó O Renato que ele nunca jogou na vida de futebol Ele pulou essa educação física dele Eu vou treinar essas duas Dois chutes de treinamento Mas é daqui? Tão perto assim? É, mas você quer que seja de onde? Do meio do campo? É Eu prefiro que seja de mais longe Mas ele... Eu também Vai, então vai Na trave Na trave Travessão Não é trave não? Travessão Travessão Travizão Vai, Renato Vai Devagar Carrinho, carrinho não Mais uma Mais uma Valeu pro manhã Tá fazendo isso agora Vai, Renato Vai Acatada aqui, ó Ah, viado Ele é muito cedo Sistemático É, vai Lá vai ele Perno de pau Ah, mano Olha onde eu põe a bola lá, velho Tem alguma gravidade aqui nessa cidade Que o bagulho leva pra cima, mano Ô Já treinou Quer treinar também, Thiago? Treinou não Tá valendo aí já Essa chuteira que tá com o perfeito Você me deu, Léo Ela tá muito pontuda. Ela tem bico que manda pra cima. Oh, de colocadinha. Só uma vez. Vamos começar? Lembrando que já vai deixando o like aqui. Ah, é o vídeo do Léo, né? Nossa senhora, tá igual a de gravar. Vocês acham que é o meu vídeo. Vai do céu. Vai, vamos começar. Sai daí, vamos começar. Eu quero fazer um desafio travessão com vocês, mano. Quem faz mais barra ali, mano. Demorou. Então vamos lá então. Vamos fazer rapidão aqui. Você quer cansar a gente, né? A gravida é tão grossa. Vai, mano. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui embaixo, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez mil mil. Dez mil mil mil. Dez mil mil mil. Vem por dez quilos? Não vai ter nem do céu essa ruim de força. o o o o o o o o E aí a edição foi 10, viado, 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 não tá bem, não é, não é, não é, não é, vai, eu vou chutar primeiro, vai, pô, pô, vai ter que acertar a travessão, pô, vocês dois tapam por último, vai, vai, vocês perderam, vai, você é o último, pô, perdi, vai, você começa, ah Renato, coloca a bola onde quiser, só tem que acertar a travessão, e começa o jogo, a gente pegou dois auxiliares, e aí, derrotou, mais um, mais um, mais um, caralho, viado, é, viado, três chutes, três chutes, vai Renato, vai Renato, perdeu, zero, não vai então, desceu mesmo, vai, vai, viado, Renato, não, não, eu vou ficar aqui, ó, vai, vai, ó, é travessão, não entendi, é na travessão, acertou, 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 onde tem que acertar, acertou, acertou em cima, em cima, na beira, calma, me explica, me explica, travessão, eu acertei no travessão, só que eu errei, atrapa na trave, a travessão é assim, olha, Ah, coluna! Coluna! É o posse! Vai bater massa! Vocês estão ferrados! Vai, vai, vai! Viado, você está de primeiro aqui, cagado! Errou! Errou! O último chute! Mano, é difícil! Cansei já! Porra! Uma vez! Você tem um, mano! 10 pontos! É, mas eu também sou bom nisso aqui, moleque! Vai! Vai, Tiago! Eu sou o primeiro, meu amigo! Você já está com um ponto, hein? Um ou dez! Um ponto é um ponto! Um chute, um ponto! Vai, Ti! Vai, Ti! Vai, Ti! Vai, Ti! Vai, Ti! Quase pegou na... Ó, ó! Meu Deus do céu! Eu tentei fazer uma coisa diferente, né? Porque no peito... Última chance! Vai, Ti! Foi bom! Foi o Cristiano Ronaldo, viado! Eu engordei... Ó, eu tô gordinho assim, porque... Tô nem entendo, viado! Cristiano Ronaldo depois da chikungunya! Eu ganhei essa bola porque combina com o meu Night Air Force One Day Prime! Chama ele de Batata Rufa! Depois da perna amarela! Lá vai, hein? Ó, o Cristiano Ronaldo depois da gravidez, ó! Vai, Batata Rufa! Ó, olha que ele vai! Titor, joga uma batatona nele correndo assim, ó! Vai, vai! Joga uma batatona! Vai, ó! O queijo caindo, ó! Uuuh! Mentira! Mentira, acertou, mano! Não dá pra acreditar, viado! Não dá pra acreditar, viado! Não dá pra acreditar, viado! Não dá, ó! Não dá pra acreditar! Não, não dá pra acreditar! Não, não, é muita sorte! É igual na sinuques aí! Vai logo, diz pra mim! Nossa senha! Ó o estilinho, ó o estilinho! Uuuuh! Essa bola sai do campo e perde ponto, sabia, né? É, perde ponto! Ó! Domino, meu Deus do céu de classe! Não, não, é muita cagada! A primeira sempre é cagada! A bola é cara, mano! Acabou com a brincadeira dos amigos! O caminhão passou por cima, não! Não, não! Tá empatado! Agora só vocês dois jogam? Não, não, tem mais uma rodada! Mais uma rodada, você tem que alcançar nós! A bola tá aqui, ó! Já vai chutando! Só que daí se ficar só um chute, vai ficar chato! Isso, isso! No final vai ter o último primeiro! Vai então, minha vez, né? Só vez! O batata rouco! Não, pera aí! Pega o seu batata rouco, né? Mas você tá louco pra colocar na boca, né? Uhuuu! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai aí, né? Vai aí! Vai aí, né? Ó! Olha os pés de totes, meus amigos! Vai, vai, vai! Pode ir, meu! Vai! Manda, Renan! Manda, Renan! É! O vento tá favorável! Ui! Quase, mano! Quase! Mais forte do que cima! Mais forte! Tá botando colocadinha, colocadinha! Marrou o cadarço! Marrou o cadarço! Uuuu! Renan! Que misericórdia! Aquele ali joga bem, mano! Ah! Renan, você não acertou uma trá, viado! Ah, mas o menino me atrapalhou! Aquele ali joga bem, mano! Ah! Conseguiu, mano! Mas depois do... Ai! Não é travessão, não! É! A minha vez! Estou, Renan! Vai, Léo! Quero ver essa habilidade sua aí! Que misericórdia! Agora vai! Vai logo! Esse travessão lá dá cerca! O lá de cima é mais difícil? Vale mais pontos! Vale mais pontos quando eu ir lá em cima! Vai! A bola é um pouquinho mais forte! Vou acertar mais uma, Léo! Você conta com o que tem? Dois? Dois pontos! Você tem um! Daí você tem como o cansaeiro! E eu também! E o Thiago também! Viado! Primeiro você tá dando mais um! Vai! Vai! Ave Marisolô! Bandeirantes do canal do Sports! Você sabe eu tô ficando aqui mesmo! Foda-se! A boca! Se o Renato fizer mais um ponto eu vou ficar triste, hein! É que daí vai passar você! Uh! Eu nem tava pegando a câmera aqui! Passado! Ô, essa bola tá torta! Mano! Esse moleque é bom! Mano! Ele chuta certinho! Olha que lindeza de jogador! Vou botar a roupa sem calça! Vai! Vai! Uh! Mais forte um pouco então! Eu sou bom de chutar! Mas eu sou bom de mira! Nossa! Isso que você é bom de mira! Eu vou conversar nesse vídeo demais! Dá licença! Que o campeão desse desafio travessão vai ser eu! Dá licença! Vai! 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 Isso lá! Ele vai ficar triste! Levanta a camiseta aí! O quê? Levanta! Nossa! Levanta! Nossa! Você também faz! Nossa! Que lasanha hein! Vamos usar ele! É! Você falou que da onde foi? É! A última chance! Covarde! Eu vou com essa daqui! Fandando! Ah! Viado! Zou! Zou! Fandando! Cuiá! Zou! Dois! Dois! Que é o líder, irmão! Que é o líder! A última rodada! O Renato! O Renato é aquela criança! Não! Tem mais um chute! Ah! Sai daí! O Renato é aquela criança grande! Que batia nas crianças pequenas quando zoava! Não! É! Beteiro! Valeu! Eu era que era bem secão assim! Que corono né Viado! É! Eu também mano! Eu tomo gordinho mas não tem problema! Então vai galera! Última rodada! Ó! Lembrando! Todo mundo tem chance de ultrapassar o Renato aqui agora! Tem que acertar os três! Tem que acertar os três! Eu nunca vi! Eu sei né Renato! Ah! Já vou de novo? Isso! Mano! Você pode ter chance de ganhar! É verdade! É verdade! É o C Renato! É o C Renato! É o C Renato! É o C Renato! Você tá tão bom igual o outro mas... Sai daí ó Neymar! Sai daí Messi! É ó! Deu Neymar e o Messi ali ó! Ó! Ele prepara tanto pra passar essa vergonha! Quer ver? É! Ó! Vergonha! Adianta, viado Eu tenho a força Ninguém vai ganhar de menino Um, dois, mano E vou continuar com o dois pelo que eu tô vendo Viado É a última, né? É a última É agora, viado Agora vai, viado Já perdeu o desafio, pra mim Eu tô derrotado Já perdeu pra mim O único cara que pode ganhar de mim agora é o Thiago Você tem que acertar duas, no mínimo Vai empatar, né? Vai empatar ainda Uou, moleque Eu sou da equipe Ele tá junto com o... Mano, se você acertar um, você empata comigo Aí ainda vai pra final, mano Não, não, não Vai começar a levar Eu tô em último Tá vendo aí? Não dá risadinha não, que agora sou eu Vai, Renato Mano, na moral O Renato Ele tá muito bom nesse jogo, viado Vai, Renato Não, Renato Eu acho que eu tenho menos um ponto quando você faz isso, viado Segunda chance, hein Misericórdia Mais um mais, mano E eu e o Kipatu Deu pra ver que foi sorte Então eu deu pra ver É, deu pra ver Que habilidade, pelo amor de Deus Eu e você de novo Eu e você tomo com dois Não, agora vocês empatam É a final, é a final Porque, mano, ó Um chute a cada Quem acertar ganhou Um chute, um chute Um papum, papum Sem brincadeira O primeiro que fizer Errou, mata, mata Vai Vai, mata, mata Renato, você pode ser o grande vencedor O grande vencedor Quem fizer ganha Quem fizer ganha Eu vou ter uma chance pra acertar Uh, quem fizer ganha Mano, esse P.A. é muito bom, véi Quem fizer ganha Vai, Renato Chutou Uh Vou pegar, mano Vai, Renato Vai, Renato Mano, quem fizer ganha Mano, é um jogo decisivo Uh, meu Deus Ai, Thiago Ai, meu Deus Errou, mano Só tem Não, Renato Lá na rua não, Renato Ai, meu Deus do céu, mano Vocês dois Vamos supor, agora é minha vez Se eu acertar o Thiago Tem mais uma E se você acertasse Ele acertasse mais uma Aham Meuuu Mano É agora, Thiago É agora, Thiago Eu acho que quanto mais oportunidade vocês têm Ninguém ganha Ó, pensa, olha, respira, chuta Na moral, vai Thiago, respira Mano, vou ganhar esse bagulho Viado, você vai ganhar do Renato, Viado Eu acho que ele tava fazendo isso comigo quando ele tava jogando O que foi isso, Renato? Ó, eu acabei de receber uma dica do Neymar ali, ó Ele falou pra mim fazer isso aqui, ó Vai Caramba, Renato Mano, eu acho que o Thiago vai ganhar porque ele tá jogando com mais precisão Ui, mano, tá perto Mano, tá pertinho Mano Mano O que eu tô fazendo Não tem Só sei que eu e você Vai, Cuba, Sarava Vai, Cuba É agora, vai Ah, mano, esses dois eu vou ter um Eu vou finalizar esse vídeo, velho Ninguém vai ganhar esse vídeo, Viado Uou O Thiago tem menos uma chance Vai, Thiago A última chance Vai, Cuba, Sarava Vai, Cuba, Sarava Vai, Cuba, Vai, Cuba Vai, Cuba Viado Ô, o Renato vai ganhar, velho O Renato vai ganhar o grande desafio Foi, 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 foi Sertou, Viado É a última chance Vai, Ah, Ah Vai, Ah Viado, você ganhou, Viado Mano, você é o grande ganhador desse mega desafio Quem me chamou Desafio do travessão Mano, curtiu o desafio do travessão, Nego? Ah, mano, eu fui bom Mano Gostou, gostou? Gostei, mano De verdade mesmo? Da hora Ó, ó, essa dominada aqui, ó Nossa, aqui é a bola aqui, ó No peito, no pai Ah, vai quebrar a bola Ave Maria Neymar Neymar Você domina, mano, na moral mesmo Neymar, seguinte Ai, que bom Mel Oi Quanto balãozinho tem que bater, velho? Mano Trinta Uns, uns, uns Isso é bom? Vamos ver Ah, mais um, menos Mais um, menos? Acho que dez Não, acho que vinte e cinco Vai, vinte e cinco balãozinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Mais uma chã Ele quer essa Ah, essa é boa O também tá boa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, doze, seis, sete, oito, seis, sete, oito, 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 seis, oito, 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 oito... Doze, oito, 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 oito Léo, você já sabe o que fazer Já Já Vai, vai, vai Seguinte Essa bola, aqui, consagrada Já faz tempo, o nosso canal Mano No meu canal essa bola aqui é a maior antiga que eu, filho. Mano, essa bola aqui eu vou deixar pra você jogar esse peleiro, tá a rapaziada toda aqui. Vou dar essa bola pra você, você ajudou a nós e... É sua, moleque! É sua, moleque! Memorou? Memorou? Memorou mesmo? Memorou mesmo? Ficou belíssimo? Mas parece que você tá com vergonha da câmera. Mano... Você mereceu, você bateu 25, você ganhou o bagulho. Mano, é nossa bola, viado. Mano, eu lembro quando eu era criança, você jogava com essa bola, e é profissional. Olha essa bola aí, filho, nossa senhora. Vai, filho, vai jogar, vi! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Você falou, falou, vai! Vai lá, vamos ver, vai! Que é sua nova bola, velho! Que ele tava me ensinando ali a chutar! Que é sua nova bola, vai! Vai, filho! Não ganha de mim, não adianta! Ai! Eita, viado! Porra! Vai, vai, filho, vai! Nossa! Uau! Caramba, passa um centímetro, mano! É, é diferente? Mano... Ficou em choque que ele ganhou a bola, mano! E aí, gostou da bola nova ou não? Vai jogar com a bola? Vai fazer o time? Quem quer o time aí? Quem quer que a gente vai cantar? Vai, filho, nós dá um... Concordo com vocês! Ó, demora! Não vai dançar outro dia aí, não! Não foi desafiado! Não foi desafiado! Demorou até lá! Vai ter empurração aqui, ó! Ó! Ganada! Ai, meu Deus do céu! Vai quebrar minha bola nova! Vai quebrar minha bola nova! Vai quebrar minha bola nova! Mano! Foi da hora! Valeu pelo desafio! Rapaziada! Valeu pelo desafio, mano! Todo mundo aí! Neymar! Parabéns pela bola! Obrigado por ajudar aí! Valeu! Valeu, mano! Obrigadão! Mano, curtiu o desafio? Curtiu? Que bola que você deu pra ele! A mim? Massa, massa, mano! Parabéns, meu! Ainda que a lei gosta de jogar, né mano? Tem muita galerinha aí! Baixa o peleguinho! Da hora demais! Aí, agora ó! Pra ficar de tarde, vai ficar no pelego! Não vai ter que partir! É, mas da hora! É que eu não gravei! Eu pirei pra mim! Rapaziada, mano! Eu gostei desse vídeo aqui! Se você gostou, deixe muito like! Se inscreva no canal! Se você não for inscrito, demorou! Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau, tchau!